Alô, oi meu anjo, eu vou te buscar, e é mais mesmo. Rainha Tá rolando um papo louco entre a gente, falando de amor de um jeito diferente Um conto de fadas com um final feliz, amor de verdade que o gente quis Beijos e abraços brilham no olhar, química perfeita não dá pra negar Foi a primeira vez que já virou paixão, somos um do outro no seu coração Cai o dia e vem a noite, feche os olhos pra sonhar Vou além do infinito, eu não me canso de te amar Nós vamos viajar na cauda de um cometa E vamos fazer amor sobre a luz das estrelas Eu vou te dar o céu em troca do seu coração É um amor diferente, o nosso beijo é ardente, explode paixão Cai o dia e vem a noite, feche os olhos pra sonhar Vou além do infinito, eu não me canso de te amar Nós vamos viajar na cauda de um cometa E vamos fazer amor sobre a luz das estrelas Eu vou te dar o céu em troca do seu coração É um amor diferente, o nosso beijo é ardente, explode paixão Nós vamos viajar na cauda de um cometa E vamos fazer amor sobre a luz das estrelas Eu vou te dar o céu em troca do seu coração É um amor diferente, o nosso beijo é ardente, explode paixão É um amor diferente, o nosso beijo é ardente, explode paixão É um amor diferente, o nosso beijo é ardente, explode paixão É um amor diferente, o nosso beijo é ardente, explode paixão É um amor diferente, o nosso beijo é ardente, explode paixão É um amor diferente, o nosso beijo é ardente, explode paixão Beijos e abraços brilho no olhar E me cana a cauda da cauda de um cometa Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí Uh, uh Eu não me canso de te amar Você não, você não, você não presta Você não presta, mas eu te amo Canto e dão Luz das estrelas Lutador de sumô Aviano Felipe Marques Direto de Odório Moro da Borrúcia Eu não me canso de te amar Eu vou te dar o céu Vai, vai Nós vamos viajar na cauda de um cometa Nós vamos viajar na cauda de um cometa E vamos fazer amor Sobre a luz das estrelas Em troca do seu coração É um amor diferente Nosso beijo é ardente Explode paixão É um amor diferente Nosso beijo é ardente Explode paixão Feche os olhos pra sonhar Vou além do que eu não me canso de te amar Nós vamos viajar na cauda de um cometa E vamos fazer amor Sobre a luz das estrelas Eu vou te dar o céu Em troca do seu coração É um amor diferente Nosso beijo é ardente Explode paixão